Quais os pedais você recomenda para preparar um set de pedais? Esse é bem legal e eu vou dizer o básico, que é o que eu uso e que 90% do que eu toco, eu uso 4 pedais, 95. Depois você pode, eu tenho muitos pedais e para cada soma você tem outras, coloridos. O bom do equipamento, que além de ser uma diversão, eu sempre falei para os meus filhos que eram os carrinhos do papai, montava e desmontava a pedaleira, apareceu um monte de carrinho. E é super divertido, tem um lado lúdico muito legal da nossa profissão, do equipamento e principalmente dos pedais. Não é de você trocar, colecionar e experimentar vários. Mas na hora de tocar profissionalmente ou realmente de digitar o som, eu uso um overdrive. Então, o overdrive é uma saturação leve, onde você pode deixar ela mais leve, um pouquinho mais pesada, mas ela tem muita expressão. O importante é que esse pedal seja analógico para mim, responda ao toque da minha mão e responda quando eu mexo no botão de volume para o brato, no botão em branco. Por isso eu uso esses pedais analógicos. Depois do overdrive, é nessa sequência, a ordem é importante. Depois do overdrive, eu uso um distortion. Esse distortion também tem que ter um som com bastante controle de agudo, eu não gosto do som muito agudo. E aí, para você ter uma ideia, aonde acaba o overdrive, começa o distortion, em termos de distorção e de saturação. E claro, você sempre pode mexer nesses volumes e também na quantidade de saturação de cada pedal. Esses dois pedais, para mim, são fundamentais. Eu uso uma gama de overdrive e de dinâmica do quase zero do overdrive, quase zero, até o som lead grande. Inclusive, muitas vezes, lá no alto, tem overdrive e o distortion ligados juntos. É isso que eu ia te perguntar agora, se você, em algum momento, soma. Soma. Soma em vários momentos. Naquela parte mais alta do solo ou do tema, onde a gente está tocando lead, como se fala, a linha de frente, a melodia, os dois estão somados. Se a música estiver pedindo, evidentemente. Depois disso, esses são os pedais de ganho. A ordem melhor para você ter na pedaleira é essa. Depois vem o pedal de modulação. Então, modulação é coros, flanja, phaser, tudo que modula o som de alguma forma. Eu, basicamente, uso coros. Eu também gosto de trêmulo, mas, assim, que está na pedaleira e não sai, eu uso um corte, que eu gosto bastante do som de corte, especialmente para as harmonias lindas. E depois um delay. Quer dizer, o próximo seria os pedais de tempo. Delay e reverb, que mexem com a sensação de tempo que você tem. Eu não uso reverb, porque o som que eu faço, ele precisa de cortar, às vezes, a banda de uma forma muito, assim, a banda muito forte. Às vezes, os sons são muito fortes, o bater, o machista, o outro guitarista que está tocando. E o reverb, ele é bom, mas ele dá uma sensação, ele joga um pouco o som para trás. Ele tira exatamente o punch de saída. Então, eu não uso reverb, eu uso delay. E uso dois delays, um mais curto, um mais longo. Às vezes, misturo os dois delays também. Então, basicamente, quatro pedais. Esses quatro pedais. Eu faço todos os sons. Todos não, mas 95% dos sons que vocês vão ouvir, ou que eu necessito, mesmo quando eu vou trabalhar ou gravar, é isso que eu levo. Um overdrive, um distortion, um chord. Você está garantido. O Wawa, você usa? Eu uso, adoro o Wawa, uso o pedal de volume. Claro, mas aí são as coisas, assim, extras. O Wawa é muito legal, mas veja, é um detalhe que você põe em um momento, você põe em outro. O Wawa é um pedal fantástico. Também, eu gosto bastante. O pedal de volume, eu uso bastante também. Ele tem uma função muito importante na minha pedaleira. e batendo papo sobre isso aqui, nós poderíamos fazer uma aula ou uma live, deixar lá gravado, não fica a dica, só de time. Onde eu poderia passar passo a passo. A galera adora isso. E é bem legal. A gente poderia fazer... Vou fazer um aulão disso. Acho bacana. Sim. E aí E aí E aí